Entre homem e mulher, quem tem o batimento cardíaco mais acelerado? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E é, galera, a mulher tem o batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado do homem. A gente diz que ela tem cerca de 8 batimentos a mais. Kennedy, qual é a média? A média é entre 60 e 100. Na verdade, entre 60 e 100 é o normal, batimentos por minuto. A média, na verdade, é em torno de 72 batimentos por minuto. Mas dá pra te fazer também de maneira simples. É muito fácil, galera. Você pode pegar aqui em cima, olha, pode pegar uma artéria que a gente chama de carótida. A partir da pulsação dela, dá pra gente ver o nosso batimento. Porém, Kennedy, se eu pegar bem aqui, olha, tenta pegar não com as pontas dos dedos, mas tenta pegar como se fosse a parte lisazinha do dedo. E não aperta muito. Quanto mais sensível você colocar, mais fácil você pode ver a pulsação. Então vai ser a carótida, tá? Pode ser desse lado, pode ser do outro lado, tudo bonitinho. Kennedy, eu não quero ver em 60 segundos, em 1 minuto. Basta você ver em 10 segundos, ver quanto tem a sua pulsação, batimento em 10 segundos. E basta multiplicar por 6 que você vai ter a média. Ou você pode ver, não quer ver na carótida? Você pode ver bem aqui, olha, desce bem aqui no seu polegar e não pressiona também muito, tá? Você pode ver aqui numa artéria chamada de artéria radial. Artéria radial, que é uma bifurcação da braquial que tem bem aqui. Aqui também você pode ver a pulsação. Pode, na verdade, sentir a pulsação. Veja em 10 segundos, multiplique por 6 que você vai ter uma média aí pra saber. Geralmente, descanse um pouco. Se você estava numa atividade, é claro que a sua pulsação vai ficar um pouco mais acelerada. Dá uma descansada, vê a pulsação e veja se está normal. Hoje a nossa videoaula, a gente vai falar sobre sistema cardiovascular. Antigamente chamado de sistema circulatório. Hoje a gente sabe, como a gente estuda mais, os vasos relacionados ao coração e o próprio coração. Por isso que o novo nome é cardiovascular. Você pode ver circulatório ou cardiovascular em prova. Agora, o conselho que eu dou pra vocês é tudo que eu for falar e copiar, você bater um print e fazer o seu esquema. Então, principalmente, abre o coração, galera. É importante a gente saber a anatomia para resolver exercício depois. Não esqueça de fazer exercício logo depois dessa videoaula. Bora começar? Então, olha aqui, olha. Sistema cardiovascular ou também antigamente chamado circulatório. Primeiro, qual é a função dele? A função principal é de transporte. Transporte de quê? De gases. Então, pelo nosso sangue vai transportar oxigênio, gás carbônico, que é o CO2. Nutrientes. A nossa alimentação, a gente vai absorver nutrientes que vão ser transportados pelo nosso sangue. Também liberar excretas, né? O nosso rim vai filtrar essas excretas. Principalmente excretas nitrogenadas. Como amônia, como a ureia e ácido úrico. São compostos nitrogenados que a gente não quer no nosso sangue. Hormônios. Então, tem um hormônio que é liberado pelo sangue. Anticorpos, também tem no sangue. Regular a temperatura, principalmente em seres considerados seres de sangue quente. Animais de sangue quente. Ou também chamados de homeotérmicos. É a gente que mantém a nossa temperatura interna constante. Sempre a gente está quentinho. Quem são? Aves e mamíferos. Então, aqui são as principais funções do nosso sistema cardiovascular ou circulatório. Que é meio uma mistura no ensino médio. O nosso sangue, galera, essa não é a aula de tecido sanguíneo. A aula é onde a gente vai falar de sangue, mais especificamente, na aula de histologia. Que vai ter uma parte lá de tecido sanguíneo. Eu vou falar em tecido conjuntivo. Mas eu vou dar uma relembrada aqui. Vou tentar ver o que vocês conhecem basicamente como sangue. Olha aqui. Primeiro, sangue. A nossa composição, eu posso dividir o sangue numa parte aquosa dele. Onde tem água, tem sais minerais, tem anticorpos. Essa parte do sangue, ela é chamada de plasma. Toda vez que você escutar o termo plasma sanguíneo, é a parte aquosa do sangue. Onde é transportado os nutrientes, onde a gente vai ter água e assim por diante. A gente tem também no sangue os elementos figurados. Elementos figurados. Que eles são principalmente as hemácias. Hemácia também pode ser chamada de glóbulo vermelho. Quem diz, cadê a hemácia aqui? Esse cara aqui. Já teve uma vez em prova, até o próprio Enem já colocou uma vez em prova, o nome da hemácia adulta. Que é a que é sem núcleo, que transporta gases e assim por diante. O nome dela é eritrócito, galera. Então anota isso aqui. Eritrócito é o nome da hemácia. Principalmente a hemácia adulta. Que é a hemácia quando ela não tem mais núcleo, tá? Hemácia que a gente conhece. Leucócitos são os glóbulos brancos que estão relacionados à nossa imunidade. Por sinal, são tipos de leucócitos que produzem os anticorpos. Anticorpo é uma substância. Leucócito é uma célula. E plaqueta é um elemento figurado que está relacionado à coagulação sanguínea, se vier em prova. Só para dar uma relembrada. Outra coisa. O nosso sangue, quanto à oxigenação que vai ser importante para a gente. Ele pode ser dividido em sangue arterial e sangue venoso. Toda vez que eu usar o termo sangue arterial, é sangue rico em oxigênio. Toda vez que eu usar o termo sangue venoso, é um sangue rico em gás carbônico. Lembrando, a gente quer oxigenar o nosso sangue através dos pulmões. Um sangue arterial é o sangue que leva oxigênio para todo o corpo. O sangue venoso, lembra, sei lá, venenoso. Venenoso é aquele que tem gás carbônico. É aquele que é pobre em oxigênio. É aquele que vem trazendo gás carbônico, que a célula não quer mais. A célula utiliza o oxigênio, libera o gás carbônico. E o gás carbônico no sangue é um sangue altamente o quê? Venenoso. É um sangue venoso, rico em gás carbônico. Deixa eu sair da frente aqui para você bater aquele velho print. Agora, bora estudar a anatomia do coração. Agora, para você entender mesmo o sistema cardiovascular, o coração, a gente tem que entender a anatomia. Não parece fácil, eu sei. Por isso que eu vou dar um conselho para você. Você vai desenhar. Então, galera, faça um esboço, nem que seja o mais simples possível. Sabe por quê? Porque se você só olhar, achar que você entendeu, o que vai acontecer? Primeira semana, segunda, terceira semana, até um mês, se você for de memória aí, você vai lembrar. Mas daqui a dois, três meses, vai esquecer. Então, o conselho que eu dou para vocês, desenha. Você vai perder, sem sacanagem, às vezes, um minuto para desenhar, fazer um esboço simples, mas você vai lembrar por muito tempo. Esse é o meu segredo. Eu vou mostrar primeiro um desenho para vocês, depois vou mostrar uma imagem aí na tela para ver se você consegue assimilar melhor. Tudo bem? Eu vou sair da frente, para o vídeo, e tenta copiar isso aqui, tá, galera? Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem do coração, real, real, e esse é o desenho do coração real. Tem um coração mais simplificado, que eu vou mostrar depois, que serve em prova normalmente. Eu tenho que mostrar esse é mais complexo, porque se cair uma imagem dele, você tem que saber identificar onde está cada parte. Então, esse primeiro momento, a gente não vai identificar, a gente não vai estudar qual é o tipo de sangue que sai, que entra, não. Esse primeiro momento, a gente vai estudar apenas a anatomia. Primeiro, grava uma coisa. Todo o sangue que sai do coração, ele sai por uma artéria. Então, todo o sangue que o coração vai bombear para alguma parte, ou para o corpo, ou para o pulmão, vai sair por uma artéria. Todo o sangue que chega no coração, chega, vem de algum local e chegou no coração, ele vai chegar por uma veia. Bem fácil, tá, galera? Então, bora primeiro estudar a anatomia. Primeira coisa, galera, anatomia do nosso coração. Quando a gente vai fazer uma prova, quem é de... Olha aqui, olha. Essa é a minha mão direita, essa é a minha mão esquerda. Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Já começa errando. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai analisar a anatomia com base na tua mão. A gente vai analisar a anatomia imaginando uma pessoa de frente para você. Então, você está me olhando. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Sempre, tá, galera? Então, imagina uma pessoa de frente para você. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, é a primeira coisa que você já tem que saber. Outra coisa, o nosso coração não está no lado esquerdo. Erradamente, como muita gente fala por aí. Não. Ah, mas eu sinto o batimento com maior intensidade do lado esquerdo. Eu vou te explicar por quê. Onde está o nosso coração, na verdade, exatamente? Você imagina uma linha imaginária entre os teores mamilos, tá? Só para imaginar. Uma linha imaginária. E no centro, numa região chamada de mediastino, é onde a gente vai encontrar o nosso coração. Ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Claro que depende do tamanho do punho da pessoa. E o coração, ele está voltado para o lado esquerdo. Ele está voltado porque ele tem uma maior musculatura do lado esquerdo e faz mais força do lado esquerdo. É por isso que a gente sente o batimento mais do lado esquerdo. Tudo bem? O nosso coração, se eu pudesse pegar ele, cortar ele no meio, galera, ele tem quatro cavidades. De novo, quantas cavidades ele tem? Quatro cavidades. As duas de cima são chamadas de átrio. Olha aqui, já foi chamado de aurícula. Em provas antigas pode ter aurícula. E as duas de baixo são chamadas de ventrículo. Então, olha como é fácil. Aqui eu estou pegando no átrio esquerdo. Olha aqui, átrio esquerdo. E aqui eu estou pegando no ventrículo esquerdo. Então, de cima é átrio, de baixo é ventrículo. Do outro lado, bem aqui, olha essa cavidade. Estou pegando no átrio direito, tudo bem? E bem aqui eu estou pegando no ventrículo direito. Então, nosso coração tem quatro cavidades, tá? O sangue vai chegar no coração por uma vez. Chegou. E sempre ele vai chegar no átrio. A gente vai ver melhor isso, tá? E o átrio, o sangue daqui de cima, ele vai ter que vir aqui para baixo. Sempre. Daqui de cima, ele vem aqui para baixo. Mas imagina que tem uma portinha que deixa o sangue passar, mas não deixa o sangue voltar. Essa portinha aqui, ela é chamada de válvula. Alguns autores gostam de usar o termo válvula. Para que serve a válvula? A válvula, galera, é quando o sangue passa só no sentido e ela impossibilita que o sangue volte, ele retorne. É o que a gente chama de refluxo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o sangue está aqui no átrio esquerdo, vai passar pela válvula para o ventrículo esquerdo? Ele pode retornar? Não. Se ele retornar, é porque a pessoa está com algum problema. O nome dessa válvula que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, tá? Ela é chamada de válvula átrio-ventricular ou também do lado esquerdo. Ela pode ser chamada de válvula bicúspide ou mitral, tá? Bicúspide ou mitral. É a do lado esquerdo. Kennedy, por quê? Porque ela tem como se fosse dois buraquinhos. Buraquinhos. Válvula bicúspide ou mitral. A do lado direito é basicamente a mesma coisa. Eu tenho o átrio direito, onde o sangue também vai chegar aqui. E o sangue vai ter que passar daqui de cima para cá para baixo. Para o ventrículo direito. Tem uma válvula que só tem um sentido do sangue. Não pode voltar. O nome dessa válvula aqui do lado direito também pode ser chamado de válvula ou válva átrio-ventricular, porque comunica o átrio com o ventrículo. Ou desse lado, tricúspide. Tricúspide. Tricúspide porque tem três buraquinhos, tá? Três buraquinhos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Meu coração tem quatro cavidades. Repete comigo. Quando você está repetindo, facilita. As duas de cima são chamadas de átrio. As duas de baixo são chamadas de ventrículo. Kennedy, por que o batimento é mais intenso do lado esquerdo? É porque é o ventrículo esquerdo que tem maior musculatura. Sabe por quê? Eu vou te mostrar depois que é do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo vai sair dele sangue para a maior artéria do teu corpo. Sabe qual é o nome dela? A horta, galera. Agora você sabe porque a gente sente maior batimento do lado esquerdo do nosso coração. É porque o nosso coração está do lado esquerdo? Caiu uma vez isso em prova. Não. Repete comigo. É porque do lado esquerdo do nosso coração, o ventrículo esquerdo tem uma maior musculatura. Ele faz mais força. É porque ele vai mandar sangue para a maior artéria do nosso corpo. Qual é o nome dela? É a horta. Então, a horta está do lado esquerdo do nosso coração. Kennedy, existe outra artéria? Sim. Se do lado esquerdo tem uma artéria, do lado direito também tem uma artéria. Do lado direito é que vai sair uma artéria que vai para os pulmões. Do lado direito, como é o nome dessa artéria? Se vai para os pulmões, ela é chamada de artéria pulmonar, galera. Lado esquerdo sai a horta. Lado direito sai a artéria pulmonar. Vai para os pulmões. Acabei de falar agora que todo sangue que sai do coração, ele sai pela uma artéria. Todo sangue que chega no coração, chega pela uma veia. Olha como é fácil. Não tem como esquecer. E dá para você fazer até por eliminação essa parte de anatomia. Sabe por quê? Pensa comigo, de novo. Qual a artéria mais conhecida de todas? É a horta. Que lado ela está? Ela está do lado esquerdo. Porque é do lado esquerdo que a gente sente o maior batimento. Aí você pensa assim. Se a horta está do lado esquerdo, quem está do lado direito? É a artéria pulmonar. E toda a artéria, o sangue sai do coração. Vou te dar um aceite. Sempre quando o sangue sai por um lado, quando ele vai voltar, ele volta por uma veia do outro lado. Então deixa eu ver se eu entendi. Se o sangue sai pela artéria pulmonar do lado direito, quando ele for voltar, ele vai voltar por uma veia. Chuta como é o nome da veia. Vai para o pulmão. Não vai artéria pulmonar? Chuta como é o nome da veia que vem do pulmão. Veia pulmonar. Meu Deus! Então artéria pulmonar e veia pulmonar tem a ver com pulmão. Então olha, se do lado direito sai a artéria pulmonar, do lado esquerdo volta pelas veias pulmonares. Então veias pulmonares estão do lado esquerdo. É só pensar o contrário. Sai pelo lado, volta pelo outro lado. Por eliminação, olha, se pela artéria aorta o sangue sai do lado esquerdo, ele vai ter que voltar por uma veia. Só que vai voltar do lado direito. Aí vai voltar pelas veias que a gente chama de cava. Tem a cava superior e veia cava inferior. O que são essas aqui, Kennedy? Essas aqui também são veias pulmonares, tá galera? É que na verdade são quatro veias pulmonares. Tem gente que coloca quatro desse lado, tem gente que o mais correto é colocar duas desse lado e duas desse outro lado. Eu vou sair de novo da frente para ver se você entendeu. Mas como eu sou chato, eu vou pedir para você repetir comigo isso, tá? Quantas cavidades tem o nosso coração? Quatro cavidades. Bora falar? Dois átrios e dois ventrículos. Qual é o nome da válvula? Fala comigo, só para quem quer aprender. A válvula do lado esquerdo é válvula bicúspide ou mitral. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Como é o nome da válvula do lado direito? É válvula tricúspide. Outra coisa, galera. Do lado esquerdo vai sair a maior artéria do nosso corpo. É a artéria aorta. Se saiu do lado esquerdo, vai voltar pelo lado direito, pelas veias. Cava. Existe a veia cava superior, veia cava inferior. A artéria pulmonar sai do lado direito e vai ter que voltar. Vai voltar pelas veias que a veia pulmonar do lado esquerdo. Deixa eu te falar outra coisinha que é importante. A camada muscular do nosso coração é chamada de miocárdio. Pode notar aí. Toda vez que você escutar o termo mio, tem a ver com músculo. Então, o que faz o coração, ele é o músculo do coração, que é o músculo estriado, estriado cardíaco. Estriado porque ele tem estrias, a gente vai estudar isso em tecidos. Estriado cardíaco. É um miocárdio. E a gente tem uma camada de cera que protege o nosso coração que é chamada de pericárdio. É como se fosse uma pelezinha que está ao redor do coração. Qual é o nome dela? É chamada de pericárdio. Agora dá uma olhada nessa batida agora, olha. Eu acho que você já escutou. Essa é a batida do nosso coração. E por que ela acontece, Kennedy? Essa batida, na verdade, acontece porque o nosso coração, ele pode contrair e ele pode relaxar. Ele pode fazer a contração e ele pode fazer o relaxamento. Toda vez que o nosso coração lhe contrai, vai aparecer aqui embaixo o nome, a gente chama isso de sístole, contração. Toda vez que o nosso coração lhe relaxa, vai aparecer o nome também aqui embaixo. A gente chama isso de diástole. Mas olha que interessante, galera. Como o coração tem quatro cavidades, existe a contração do átrio e existe também a contração do ventrículo. Existe o relaxamento do átrio e existe o relaxamento do ventrículo. Traduzindo, contração de qualquer um dos dois é chamado de sístole. Relaxamento é chamado de diástole. O barulho que a gente escuta fazer é o sangue batendo nas válvulas. É porque quando contrai, quando acontece a sístole e a diástole, o impacto é tão grande passando que ele acaba fazendo esse barulho. Quais são as válvulas que fazem te escutar esses barulhos? São elas. A válvula primeira batida é por causa das válvulas átrio-ventriculares. Então o sangue, quando ele passa, ele passou, ele faz um barulho que seria como se fosse o começo da sístole ventricular que causa um barulho, que faz o primeiro barulho. E depois, quando ocorre essa contração, o sangue vai subir pelas artérias. Quando ele sobe, ele passa por outras válvulas que tem aqui na boquinha das artérias. Elas são chamadas de válvulas semilunares, tá? Porque parece uma semilua. Semilunares. É a segunda batida. Se algum dia perguntarem para vocês o que é a batida do coração, claro, é a sístole, é a diástole, sim, mas o barulho em si é por causa da passagem entre as válvulas. Agora vamos aprender um tópico que é muito importante, que é a grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação é aquela circulação que acontece em todo o nosso corpo, tá? Também chamado de circulação sistêmica, que ela acontece em todo o nosso corpo. A pequena circulação é a circulação que a gente chama de circulação pulmonar. É quando o sangue vai para o pulmão e volta. É a pequena circulação. Para você entender aqui de maneira muito simples, você só precisa fazer algumas coisinhas. Você pode desenhar o coração de maneira mais simples, que eu vou mostrar para vocês como é o coração de maneira mais simples. Aquele complexo não consegui desenhar. Pois é. Vou mostrar um que não é o real, não é como os vasos estão anatomicamente no nosso corpo, mas é de maneira mais simples. É para ficar didático para você entender. Então, eu vou mostrar. Tem que saber a anatomia do coração, tá? Outra coisa. Você tem que lembrar do que eu já falei agora, todo o sangue que sai do nosso coração, ele sai por uma artéria. Todo o sangue que chega no nosso coração, ele vem de volta, ele vem por uma veia. Vou dar um exemplo. Se o nome é circulação sistêmica, ou grande circulação, é a circulação que vai para o corpo. Sai do coração para o corpo por uma artéria. Quando volta do corpo para o coração, volta por uma veia. Então, sempre, galera, sai por uma artéria, volta por uma veia. A pequena circulação, não é do pulmão, a pequena, então, sai do coração para o pulmão por uma artéria. Então, tudo que sai do nosso coração, sai por uma artéria. Quando volta, volta por uma veia. Já é uma coisa que você tem que estar na cabeça. Outra coisinha que a gente tem que lembrar que eu falei lá no começo da aula, existe basicamente dois tipos de sangue. O sangue arterial e o sangue venenoso. Lembra do venenoso? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio. Lembrando que o sangue venoso é rico em gás carbônico, CO2. Tá? Então, com essas informações, eu vou poder ensinar para vocês a grande e a pequena circulação. Vou começar saindo da frente para você parar esse vídeo aqui e, quem sabe, desenhar ou bater um print disso aqui. Olha como eu desenhei de maneira simples o coração que você vai fazer na sua casa. Pega papel e caneta. Você vai pegar e desenhar apenas uma bola. Vai fazer as quatro cavidades. Olha, lembrando, galera, esse é o lado esquerdo. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Outra coisa que eu fiz para ficar mais didático. Entre o átrio e o ventrículo, eu fiz aqui duas bolinhas. Aqui o esquerdo. E do outro lado, eu fiz três bolinhas. Por quê? Para simular que são as válvulas. Só para ajudar a assimilar melhor. Aqui vai ser a válvula bicúspide. Olha aqui dois buracos. Bicúspide ou mitral. E desse lado aqui vai ser a tricúspide. Tricúspide. Não tem como errar, tá, galera? Bora lembrar de anatomia? Lembra que do lado esquerdo sai a aorta, a artéria aorta. Do lado direito sai a artéria pulmonar, tá? Artéria pulmonar. Do lado esquerdo também chega as veias pulmonares. Chega as veias pulmonares. e do lado direito eu tenho as veias cavas, tá? Então, fica bem fácil. Eu tenho duas artérias, eu tenho duas veias. Kennedy, como é que eu consigo lembrar, eu sei que eu vou estudar, eu sei que eu leio um livro, mas depois eu me confundo com esse bando de artéria, esse bando de veia. Eu vou te ensinar de uma maneira mais simples. Galera, começa pela pequena circulação. Se você sabe a pequena circulação, a grande fica fácil. Sabe por quê? A pequena circulação é a circulação do pulmão. Presta atenção. É a circulação do pulmão. E o pulmão, ele vai trabalhar com uma artéria e uma veia. Chuta qual é o nome da artéria e da veia que tem a ver com o pulmão. É como é o nome dela? Artéria pulmonar e veia pulmonar. Então, não tem como errar, tá? Então, tudo que não for do pulmão, é claro que é da grande circulação. Só que olha pra cá. A artéria pulmonar, ela tá do lado direito. Tá do lado direito. Ela vai sair pelo ventrículo direito. Eu vou contrair, lembra pra mim, contração, sístole, relaxamento, diástole. Então, galera, a artéria pulmonar, ela sai do lado direito, todo vaso, sangue que sai do coração, sai pela uma artéria, vai sair pela artéria pulmonar, vai pro pulmão. E quando vai trazer o sangue de volta do pulmão, vem trazendo pela veia pulmonar. Então, não tem como errar. Vai pela artéria pulmonar, volta pela veia pulmonar, está? Lembrando, quando sai de um lado, volta pelo outro lado. Se sai do lado direito, volta pelo lado esquerdo. Agora, bora pensar que tipo de sangue tá atuando aí. Qual é a função dos nossos pulmões? A função do nosso pulmão é oxigenar o nosso sangue. A função do nosso pulmão é colocar oxigênio pro nosso sangue. O nome que a gente dá pra isso se chama hematose, tá? Hematose é o nome da oxigenação do nosso sangue. Então, galera, olha como é fácil. Será que o sangue que tá saindo do pulmão, tá voltando o pulmão, ele vai vir pobre? Não. Então, a função do pulmão é eu pegar um sangue pobre em oxigênio, por sinal, todo o sangue que tá do lado direito, ele é pobre, ele é um sangue venenoso. Todo o sangue que tá do lado esquerdo do nosso coração, é um sangue rico, é arterial. Então, eu vou mandar um sangue pobre em oxigênio, olha, artéria pulmonar, tá levando um sangue venenoso, sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gasto carbônico. Vai lá pro pulmão, vai acontecer hematose, eu vou oxigenar e quando eu voltar, vai voltar um sangue rico, geralmente, que representa o sangue pobre, um pouco azulado, depois eu vou mostrar numa imagem, tá? E o sangue rico, um pouco avermelhado, vermelhado, eu só pintei aqui, o sangue rico, tá? Vem pelas veias pulmonares um sangue arterial, tá galera? Arterial é rico em oxigênio. Olha o que vai acontecer, presta atenção, acabei de ensinar aqui algo que a gente chama de pequena circulação, pequena, acabou. Olha o que vai acontecer, vai chegar aqui por quatro vasos, quatro veias, já caí uma vez em prova, tá? Eu tenho duas veias cavas, mas eu tenho quatro veias pulmonares, tá galera? Dois de um lado, dois do outro, mas eu coloquei as quatro aqui do lado. Onde é que o sangue vai cair? Calma que você tem que saber todo o trajeto. O sangue ele vai cair, aqui rico em oxigênio, chegou no coração pela uma veia, no átrio esquerdo. O que é que o átrio esquerdo vai fazer? Vai mandar o sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide, eu vou contrair o ventrículo esquerdo e agora eu vou mandar esse sangue rico em oxigênio que veio do pulmão pela artéria aorta. Então vai começar agora a grande circulação. Lembra, se a grande circulação vai para o corpo por uma artéria e volta do corpo por uma veia, olha como é fácil. Eu vou pela artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, olha aqui a artéria aorta, sangue arterial, rico em oxigênio, vai aqui para o corpo, o que o corpo vai fazer? Vai fazer a respiração celular ou também o que a gente chama de efeito Bohr. Efeito Bohr. Vai utilizar esse oxigênio, vai gastar o oxigênio e vai liberar um sangue que ele não quer mais, que é um sangue venoso, tá, galera? Então foi pela artéria aorta, sangue rico, saiu do lado esquerdo, quando voltar, vai voltar pelo lado direito, olha aqui, volta pelas veias cavas, então a circulação, grande circulação, circulação no corpo, vai pela aorta, volta pelas veias cavas, sangue venoso, olha que lindo, olha que lindo isso aqui, volta pela veia cava, superior e inferior, são duas, cai no átrio direito, passa aqui pra baixo pelas válvulas tricúspides, tricúspide, caiu no ventrículo direito, é o ventrículo direito que vai contrair e mandar de novo sangue para os pulmões, então vai ficar nesse sistema aqui, galera, que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. Eu particularmente gosto de desenho, eu adoro fazer desenho pra poder assimilar melhor, mas se você gosta de imagem, eu vou jogar agora uma imagem na tela, olha aí, então como você pode ver, existe a grande circulação, que é a circulação pro corpo, e existe a pequena circulação, que é a circulação pro pulmão, o que você vai fazer agora? Você pode parar esse vídeo agora nesse exato momento que está aparecendo essa imagem, para ele, tenta copiar com calma, ou bate um print pra poder utilizar depois para fazer exercício. Agora que a gente viu na forma de desenho, bora ver de forma esquemática aqui como funciona a grande e a pequena circulação. Vou sair da frente pra você bater aquele velho print ou copiar. Galera, grande circulação ou circulação sistêmica é a circulação que vai acontecer no corpo. Pequena circulação é a circulação pulmonar. Então não esquece, vai sair pelo lado esquerdo, é só pensar assim, do lado esquerdo eu tenho a maior artéria do meu corpo. Qual é o nome dela? A horta. A horta vai sair do lado esquerdo e vai levar pro meu sangue o sangue arterial. Sangue rico em oxigênio lá no corpo. O corpo vai usar esse oxigênio, vai acontecer o que a gente chama de efeito Bohr. Anota isso. O que é o efeito Bohr? É pegar o sangue rico em oxigênio e transformar em pobre. Lembrando que o rico é arterial e o pobre é venoso. Olha, foi pro corpo através de uma artéria do lado esquerdo quando vai voltar pro coração vai voltar pra uma veia. Lembra, galera? Sai por um lado volta pelo outro lado. Pro coração volta pelas veias cavas do lado direito só que volta o sangue do corpo venenoso. Venoso. Pobre em oxigênio, tá? Do pulmão é muito simples. Caiu lá no átrio direito átrio direito ventrículo direito vai sair do ventrículo direito a artéria pulmonar. Chuta pra onde ela vai? Vai pro pulmão. Então, só que a artéria pulmonar carrega um sangue venoso. Qual é a função do pulmão, galera? É fazer a hematose. Kennedy, lembra pra mim o que é hematose? Hematose é transformar o sangue pobre em oxigênio em rico. Ou seja, um sangue venenoso em sangue arterial. Essa é a função do pulmão, tá? Então lá no pulmão vai acontecer a oxigenação do nosso sangue e lembra, vai voltar pro coração por uma veia. Se saiu do lado direito pela artéria pulmonar vai voltar do lado esquerdo pelas veias pulmonares, sangue arterial. Eu não sei se você percebeu, dá uma olhada aí de novo nesse esquema que eu mostrei pra vocês, que na grande circulação a artéria é sangue arterial, veia é sangue venoso. Agora aqui na pequena circulação muda. A artéria não é arterial, é venoso. Veia não é venoso, é arterial. Por muito tempo, olha que eu vou falar que já caiu em prova. Por muito tempo acreditava-se que todo o sangue arterial, rico em oxigênio, circulava por uma artéria e todo o sangue venoso circulava por uma veia. É o que acontece na grande circulação. Mas existe exceção. E teve uma vez que caiu em prova quem era a artéria e as veias que eram contrário, ou seja, artéria que não era arterial e veia que não era venoso. A partir de hoje você vai lembrar, vai colocar na sua cabeça que a exceção é pulmonar. Não tem como esquecer, galera. Na verdade, existe outra exceção que é lá no cordão umbilical. Mas como a gente está estudando outra coisa que se chama cardiovascular, não do umbilical que nem cai de maneira específica em prova de ensino médio, você só vai lembrar de pulmonar. Então, se eu perguntar pra vocês quem é a artéria que é a exceção, não leva sangue arterial, você vai lembrar de artéria pulmonar. Se eu perguntar pra vocês quem é a veia que não leva sangue venoso, mas sim arterial, você vai lembrar de veia pulmonar. Então não tem como errar isso aqui. É mais uma dica que o tio que aqui deixa pra vocês. A outra coisa importante é o tipo de circulação humana. Tem alguma classificação. Olha pra cá. A gente pode considerar a classificação da circulação humana em fechada, tá? É dentro de vasos sanguíneos. Ah, Kennedy, mas toda a circulação ocorre dentro de vasos sanguíneos. Não. Tem alguns animais, quando eu falo animal, galera, eu falo reino animal, que a circulação não pode ser aberta. Exemplo. Posso dar um exemplo? Uma barata. Uma barata, às vezes pisa lá na barata, não façam isso, mas falam, olha, o indivíduo tem sangue de barata. Primeiro que a gente nem considera que a barata tem sangue, porque os insetos em si, a circulação deles, até que começa por vasos, depois extravasa um líquido pelo resto do corpo. A gente chama isso de circulação aberta ou lacunar. A gente nem considera sangue que a barata tem, mas sim hemolinfa. O nosso não. É só por dentro de vasos, a gente tem capilares sanguíneos, então a nossa circulação, ela é fechada. Completa é quando não há mistura de sangue. Então eu posso ter um sangue venoso, posso ter um sangue arterial, mas eles não se misturam em si. Ah, mas não tem lá aquela troca do capilar assim? Mas não ocorre no coração uma mistura de sangue. Lado esquerdo do coração é só sangue arterial, lado direito é só sangue venoso. Tem alguns animais que pode ser incompleta que ocorre essa mistura. No nosso caso, não. É completa. Dupla. Como a gente tem dois tipos de circulação, a pulmonar e a sistêmica, ou a do corpo, a gente diz que o sangue passa duas vezes pelo coração. Ou seja, o lado esquerdo, ele é responsável por bombear para todo o corpo, o lado direito para o pulmão. Então o sangue passa duas vezes pelo coração. A gente diz que isso é uma circulação dupla. Existem alguns animais que não é assim. É considerado circulação simples. Como essa aula vai ficar muito extensa, eu vou convidar vocês a assistir a aula de sistema cardiovascular parte 2. Lá eu vou falar sobre pressão, vou falar sobre os vasos sanguíneos, vou falar também onde fica o marca passo e eu vou falar um pouquinho sobre eletrocardiograma. Então aguardo vocês numa próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica. tchau. Tchau. Tchau.